Esta discussão de facto é estéril porque quando lá chegarem votam todos da mesma maneira e o PS e o PSD votam sempre da mesma maneira. Mas o senhor vai votar contra? O senhor vai votar contra? O senhor vai votar contra? Tenho aqui uma lista, se quiser, eu posso lhe deixar depois. Mas vai votar contra? Não vou gastar o tempo. Há habitação com o direito fundamental, João. Vai votar contra? E vai continuar a aprovar orçamentos da União Europeia a reduzir os fundos para Portugal? O PSD? E os fundos para a vida? Vai continuar a aprovar diretivos de salário mínimo. Eu não posso continuar a aprovar porque eu nunca estive lá. Ah, não tenho responsabilidade nenhuma. É esse o vosso truque. Eu acho que é muito digno as pessoas assumirem com coerência o percurso político das forças em que se integram no Parlamento Europeu. Repara uma coisa, está a falar da habitação, pois chegam lá e votam a favor de orçamentos da União Europeia que reduzem os fundos para Portugal. Votam a favor das diretivas de salário mínimo adequado que nivelam por baixo os salários mínimos. A desgraça da vida dos jovens, a desgraça da vida dos jovens, das votações da AD, que ainda por cima coincidem com as do PS, são atajadas. A circunstância de nós estarmos numa comissão ou noutra não nos impede de fazer um trabalho muito alargado, não só no Parlamento Europeu, mas por todo o país, em relação à agricultura, às pescas, à habitação, aos direitos sociais, à defesa dos direitos das mulheres, a políticas de integração e acolhimento dos imigrantes, que são absolutamente essenciais. É possível no quadro da moeda única? E com a nossa persistência, insistiremos, nós temos uma opinião relativamente a isso, que é preciso que o país se prepare para se libertar do euro, mas enquanto isso não acontecer, há muita coisa para fazer. Olha, quer ver um exemplo? Um exemplo só. Então, vou-lhe só dar um, podia dar muitos mais, vou só dar este exemplo. Houve dois debates que foram feitos no sessão plenária do Parlamento Europeu, porque os deputados do PCP insistiram que a senhora Presidente do Banco Central Europeu fosse prestar contas em relação ao aumento das taxas de juros e os impactos que isso tinha na vida das pessoas em relação à habitação. Lembra bem. Um exemplo, dois debates propostos pelos deputados do PCP. Por um exemplo, dois debates... Por um exemplo... O que é isso?